De 4 ela me pede botada, botada, botada De 4 ela me pede botada, botada na tcheca Essa mina é safada, essa mina é perversa A piroca ela trepa, essa mina é safada, essa mina é perversa A piroca ela trepa, é selvagem pele na pele Hoje eu vou te socando a benção Pode tirar tua calcinha, eu tiro a minha cueca É selvagem pele na pele, eu jogo te socando a benção Você tira sua calcinha, eu tiro a minha cueca Trapa trepa 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 Começa a falar os 107 parei não, véi Vai dar bolulô, véi Vem com a gente de cria Vem com nóis, vem com nóis De bata ela me pede botada 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 de quatro ela me feia de botada Botada na tcheca Essa mina é safada Essa mina é perversa Na piroca ela trepa Essa mina é safada Essa mina é perversa Na piroca ela trepa É selvagem pele na pele Hoje o rosto só canta a peça Você tira sua calcinha Eu tiro a minha cueca Selvagem pele na pele Hoje o rosto só canta a peça Onde tira sua calcinha Eu tiro a minha cueca Trepa trepa, Trepa Só seu olho em pernas, só seu olho em ferro Eu se eu vojo pele na pele, hoje eu vou te socando a beça Fude tira sua coçinha, retiro minha cueca Se eu vojo pele na pele, hoje eu vou te socando a beça Trepa trepa, trepa trepa, trepa 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 trepa, trepa 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 Pega lá, manta, a gente pega lá, vai Trepa trepa, trepa 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 Chegou a rixa de cria Imperador Produções 8953 1420 Essa é onda